VARIAR 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 LOUCO 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 Frente 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 Mês 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 Reparar 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 Em vez de Em vez de Cliente 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Embrulho 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 Sem 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 Variar Variar Louco Louco Frente Frente Mês Mês Reparar Reparar Em vez de Cliente 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 Meio ambiente Meio ambiente Embrulho Embrulho Sem 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 Cansado 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 Recooperar Chor Recuperar 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 Nativo Nativo Olavo 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 Arcom 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 Fresco 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 Local 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 Prazer 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 Examinar 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 Reunir 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 Cansado Cansado Recuperar 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 Nativo Nativo Olavo Olavo Recuperar 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 Prazer Examinar Examinar Reunir Reunir Batida 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Acho 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 Importar 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 Sincer 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 Exemplo 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 Sobrinho 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 Ferramenta 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 Gritar 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 Região 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 Batida Batida Quadro Armação Quadro Armação Acho Acho Importar 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 Sincer 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 Exemplo Exemplo Sobrinho Sobrinho Ferramenta Ferramenta Gritar Gritar Região Região Maçante 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 Inundar 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 Tor 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 Peça 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 Aceitar 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 Vásico 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 Básico Experiência 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 Droga 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 Assine com o cabeça Assine com o cabeça Assine com o cabeça Assine com o cabeça Massante Massante Inundar Inundar Torre 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 Peça 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 Aceitar 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 Básico 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 Experiência 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 Droga Droga Acine com o cabeça Acine com o cabeça Acine com o cabeça Certo 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 Elementar 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 Guia 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 Pouco 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 Ansioso 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 Estrutura 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 Carvão 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 Relação 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 Montanha 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 Guarda 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 Certo Certo Elementar Elementar Guia Guia Pouco Pouco Ansioso Ansioso Estrutura Estrutura Carvão Carvão Relação Relação Montanha Montanha Guarda Guarda Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Funcionários 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 Pena 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 Piedosos Pilosos 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 Antigo 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 Compra 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 Cotovelo 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Porto 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 Nenhum 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 Algum lugar Algum lugar Funcionários 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 Pena 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 Pilosos 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 Antigo Antigo Compra 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 Cotovelo Cotovelo De Várias De Várias De Várias De Várias Porto 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 Nenhum 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 Pesciente 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 Perdão 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 Erro 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 Vizinho 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 Propriedade 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 Casal 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 Piloto 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 Vitória 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 Lidares 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 Gesto 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 Paciente 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 Perdão 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 Erro Erro Vizinho 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 Piloto Vitória Vitória Lidar Lidar Gesto Gesto Conquistar 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 Auxiliar 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 Escriturário 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 Divindido Difundido Espalhar 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 Dívida 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 Salto 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 Defender 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 Seu Tratar 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 Conquistar Conquistar Auxiliar Auxiliar Escriturário Escriturário Difundido Difundido Espalhar Espalhar Dívida Dívida Salto Salto Defender Defender Seu Seu Tratar 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 Lá 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 masculino 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 amizade 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 guerra 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 aguentar 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 Introduzir 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 Universidade Universidade Junção 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 Personalizadas Personalizadas Lá Lá Companheiro Companheiro Masculino Amizade 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 Guerra Guerra Aguentar Aguentar Introduzir 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 Universidade Universidade Junção 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 Coragem 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 Senhor Dúzia 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 Eltrónicos 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 Confundir 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 Nem 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 Trovão 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 Operar 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 Coragem Coragem Querida Em linha Rita Em linha Rita Senhor Senhor Dúzia Dúzia Eltrônicos 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 Confundir 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 Nem 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 Trovão 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 Operar 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 A não ser que É A não ser que A não ser que golpe 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 dicionário 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 estranho 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 chateado 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 sofra 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 veia 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 viabo 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 anunciar 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 anúncia Enveja 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 A não ser que A não ser que Golpe Dicionário Dicionário Estranho Estranho Chateado Chateado Sofre Sofre Bahia Bahia Diabo Diabo Anunciar Anunciar Inveja Enveja Vista 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 Internacional 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 Valor 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 Asa 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 Insistir 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 Desapontado 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 Graduado Graduado Afeiçoado 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 Uniforme 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 Colar 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 Lista Lista Internacional Internacional Valor Valor Asa Asa Insistir Desapontado Desapontado Graduado Graduado Afeiçoado Afeiçoado Uniforme Uniforme Colar 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 Admirar 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 Perfeito Experimentar 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 Contra 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 Durante 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 Solteiro 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 Val 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 Nervoso 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 Desastre 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 Além 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 Admirar Admirar Perfeito Perfeito Experimentar 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 Contra Contra Durante 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 Solteiro 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 Val 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 Nervoso Nervoso Demoman Desastre 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 Além Além Depender 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 Capaz 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 Claro 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 Adicionar 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 Subir 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 Aumentar 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 Possível 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 Cidadão Corrigir 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 Apertar 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 Depender Depender Capaz Capaz Claro Claro Adicionar Adicionar Subir Subir Aumentar Aumentar Possível 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 Cidadão Cidadão Corrigir 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 Apertar 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 Cement 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 Premium Prêmio 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 Costa Folha Folha Coisa 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 Comprimido 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 Durido 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 Devo Competir Competir Semente Semente Prémio Prémio Favor Favor Favour Costa Costa Comprimido 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 Durido 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 Devo 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 Problema 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 Simples 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 Pissageiro 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 Compartilhar 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 Jurar 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 Mistério 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 Evento 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 Repetir 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 Gigante 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 Problema Problema Simples Simples Pessageiro 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 Aeronave Aeronave Compartilhar Compartilhar Jurar 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 Mistério 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 Evento Evento Repetir 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 Gigante 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 Consultório Consultário Consultário Gigante TIGELA 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 VERGONHA 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 FACTO 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 BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO OPINIÃO 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 GRANDE 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 FLUXO 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 CONSULTÓRIO CONSULTÓRIO TIGELA 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 VERGONHA 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 FACTO 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 BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO OPINIÃO 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 GRANDE 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 HOSPEDEIRO 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 FLUXO 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 CRU 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 DIMINUIR 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 Trimestre 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 Lavandaria 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 Planeta 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 Manaira Maneira Corrida 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 Imenso 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 Efeito 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 Voar 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 Memória 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 Diminuir Diminuir Trimestre Trimestre Lavanderia 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 Planeta 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 Maneira Maneira Corrida 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 Imenso 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 Efeito 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 Voar 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 Memória 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 Músculo 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 Osso 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 Corrida Sabedoria 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 Solta 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 Consiste 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 Sangue 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 Falta 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 Cheveiro 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 Eleger 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 Massivo 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 Músculo Músculo Osso Osso Sabedoria 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 Solta Solta Consiste 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 Sangue 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 Falta Falta Cheveiro 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 Eleger 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 Massivo Massivo VASO JORNAL 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 PERTENCER 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 TAREFA 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 ADURMOCIDO 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 FORNCEM FORNECIM Fornecem 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 Ilha 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 Sluitari 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 Inferno 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 Jornal, jornal, pertencer, pertencer, tarefa, tarefa, adormecido, adormecido. Fornecem, fornecem, ilha, ilha, solitário, solitário, inferno. Queimar, queimar. Romance, soma. Soma, soma, soma. Projeto. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Polo. 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 Contraste. 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 Provar. Provar. Vela. Vela 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 Oferta 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 Fio 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 Romance Romance Soma Soma Projeto 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 Duas vezes Duas vezes Polo Polo Contraste 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 Provar Provar Vela 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 Oferta Oferta Fio Fio Roubar 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 Arrepender 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 Idiota 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 Arrumado 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 Castelo 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 Sujeito 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 Alguzão 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 Dentro 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 Provável 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 Produzir 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 Roubar Roubar Arrepender Arrepender Idiota Idiota Arrumado Arrumado Castelo Castelo Sujeito Sujeito Algodão Algodão Dentro Dentro Provável 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 Produzir Produzir Raramente 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 Real 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 Pálido 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 Permitires 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 lacuna 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 lama 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 repolho 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 cultura 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 pedirem prestado pedirem prestado pedirem prestado pedirem prestado presto 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 raramente 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 real pálido pálido permitires permitires lacuna 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 lama 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 repolho 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 cultura 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 pedirem prestado pedirem prestado pedirem prestado preço preço imposto 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 film Film Sessão 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 Outro 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 Liberdade 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 Resposta 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 Menor Menor Chefe 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 Academia 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 Providenciar 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 Imposto Imposto Filme Filme Sessão Sessão Outro 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 Liberdade Liberdade Resposta 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 Menor 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 Chefe Chefe Academia Academia Providenciar 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 Doença 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 Lidar com Lidar com Lidar com Charme 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 Conversação 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 C C C C Mente 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 Difícil 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 Tal 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 Em 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Doença Doença Lidar com Lidar com Lidar com Charme Charme Conversação Conversação C C C Mente 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 Difícil Difícil Tal 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 Em 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 Um Negócio Um Negócio Semelhante 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 Prisão 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 Campanha 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 Proveja 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 Perfeito 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 Transporte 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 Cumprimentar 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 Grau, 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 riqueza, 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 riqueza. Comércio, 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 semelhante, semelhante, prisão, campanha, campanha, reveja, reveja, perfeito, perfeito, transporte, transporte, cumprimentar, cumprimentar, grau, 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 riqueza, riqueza, comércio, comércio, superfície, 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 pia, 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 relatório, 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 Cega 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 Tesouro 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 Senhor 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 OU 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 Boluíts 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 Perigo 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 Despertar 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 Superfície Superfície Pia Pia Relatório 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 Cega 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 Tesouro Tesouro Sen 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 OU 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 Perigo Despertar Despertar Gosto 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 Em vez Em vez Em vez Em vez E o mento E o mento E o mento E o mento Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Tecnologia 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 Pulmão 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 Comprimento 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 Resistente 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 Previsão 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 Gosto Gosto Em vez Em vez Elemento Elemento Confiar Confiar em Confiar em Confiar em Verdade Verdade Tecnologia Tecnologia Pulmão 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 Previsão Medo 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 Importam 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Fechares 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 Romântico 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 Sotaque 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 Deslizar 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 A figura, a figura, a figura, a figura. Desajo, medo, importam. Importam, com um ouro, com um ouro. Fechar, fechar. Romântico, romântico. Sotaque, sotaque. Deslizar, deslizar. Significar, significar. A figura, a figura. Desajo, desejo. Quadra, 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 quadra. Mensagem, 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 mensagem. Amostra 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 PLUSÃO 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 ABVENÇOI 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 Abençoe. Aldeia. 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 Exato. 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 Resolver. 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 Manga. 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 Patrão. 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 Quadra. Quadra. Mensagem. Mensagem. Amostra. Amostra. Pelação. Pelação. Abençoe. Abençoe. Aldeia. Aldeia. Exato. Exato. Resolver. Resolver. Manga. Manga. Patrão. Patrão. Pista. 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 Cura 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 Multiplicar 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 Bravo 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Provista 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 Salve 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 Renda 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 Ativo 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 Garganta 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 Pista Pista Cura 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 Multiplicar 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 Bravo Bravo Que vale a pena? Que vale a pena? Revista Revista Salve Salve Renda Renda Ativo Ativo Garganta Garganta Útil Útil Impressionar 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 Levantar 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 Discutir 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 Exibição 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 Comparar 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 Entrares 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 Entrar Convidado 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 Negar 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 Unidade 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 Útil Impressionar Impressionar Levantar Levantar Discutir Discutir Exibição Exibição Comparar Comparar Entrar 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 Convidado 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 Negar Negar Unidade 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 Pipa 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 Relativo 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 Perda 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 tradição 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 empresa 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 tampa 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 aparecer 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 borboleta 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 universo 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 negrao 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 pipa pipa relativo 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 perda 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 tradição 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 empresa 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 tampa tampa e e e e e o e o o Universo Degrau Degrau Instante 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 Casamento 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 Média 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 Pressione 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 Cancelar 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 Ferro 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 Carregar 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 Suceder 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 Latido 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 Multidão 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 Instante Instante Casamento Casamento Média 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 Pressione Pressione Cancelar Cancelar Ferro 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 Carregar 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 Suceder Suceder Latido 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 Multidão 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 Estranjairo-me 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 ARIAN ATRAVÉS 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 GLOBO 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 AUVERCER 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 ATE 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 AUDEM 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 Temperatura 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 Nação 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 Estrangeiro Estrangeiro Área Área Através Através Globo 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 Alvorecer Alvorecer Até Até Ordem Ordem Adulto Adulto Temperatura Temperatura Nação Nação O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Todo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Escavação 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 Esfregar 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 Solidou 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 Combustível 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 Enquanto 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 Inseto 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 Todo Em dobro Em dobro Escavação Escavação Grosso 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 Esfregar Esfregar Solidou Solidou Combustível 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 Enquanto Enquanto Inseto Inseto Calor Sim Calor Menção 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 Empréstimo 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 Redação 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 Sombra 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 Borracha Borracha Mobília 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 Mobicília Diligente 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 Forma 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 Derramar 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 Calor Calor Menção Menção Empréstimo Empréstimo Redação Redação Sombra Sombra Borracha Borracha Mobília Mobília Diligente 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 Forma Forma Derramar Derramar Militares 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 Posada 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 Dor, 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 ansioso, 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 ansioso. Trilho, acidente, acidente, acidente. Acidente, prata, prata, prata. Próprio, próprio, próprio. Polo, 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 Polo. Militares, militares. Pousada, pousada. Tentativa, tentativa. Dor, dor, ansioso, ansioso, trilho, trilho, acidente. Acidente, acidente. Prata, prata. Próprio, próprio. Polo, Polo. Grampo, 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 grampo. Inventar, inventar. Inventar, inventar. Inventar, inventar. Trancar, trancar. Trancar, trancar. Secretário, secretário. Secretário, secretário. Acordado, cuidar, acidente. Acordado. Acordado, acordado. 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 Dever 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 Amplo 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 Batalha 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 Névoa 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 Em voz alta 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 Grampo Grampo Inventar Inventar Trancar Trancar Secretário Secretário Acordado Dever Dever Amplo Amplo Batalha Batalha Névoa Névoa Em voz alta Em voz alta Rionçar 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 Disposto 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 Estúpido 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 Ganar 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 Trigo 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 Pneir 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 Aventura 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 Coção 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 Preders 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 Resultado 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 Reunçar Reunçar Disposto Disposto Estúpido Estúpido Ganhar 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 Trigo 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 Venir 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 Aventura Aventura Coção 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 Preders 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 Resultado 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 Tendência 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 Arma 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 Suave Suave Destruir 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 Proteger 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 Humano 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 Reclamar 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 Caminho 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 Tartaruga 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 Colhaita 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 Tendência Tendência Arma Arma Suave 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 Destruir Destruir Proteger Proteger Humano 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 Reclamar 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 Caminho Caminho Tartaruga 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 Colhaita 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 Arma de fogo Inimigo Inimigo Tarifa 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 Linha 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 Tímido 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 Curso 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 Partida 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 Viagem 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 Araia 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 Guache 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Inimigo Inimigo Tarifa 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 Linha 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 Tímido 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 Curso 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 Partida 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 Viagem 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 Areia Areia Guache 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 Ivão 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 Língua 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 Dividir 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 Curioso 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 Aplique 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 Indentar 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 Ataque 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 Torção 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 Molhado 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 Vista 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 Vão Vão Língua 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 Dividir 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 Curioso Curioso Aplique 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 Intentar 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 Ataque Ataque Torção Torção Molhado 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 Vista 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 Justa 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 Empregar 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 Educado 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 Ordenar 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 Perceber 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 Retorna 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 Apesar 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 Formato 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 Salário 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 Justa Justa Empregar Empregar Educado Educado Ordenar Ordenar Perceber Perceber Colina Colina Retorna 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 Apesar 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 Formato Formato Salário 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 Já 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 pressa 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 concentrado 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 poema 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 parece pressa parece parece concurso 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 alegria 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 bombear 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 a principal a principal a principal picante 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 já 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 pressa pressa concentrado concentrado poema 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 parece parece concurso concurso alegria 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 bombear 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 a principal a principal picante 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 comunicar 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 mastigar 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 geral 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 receber 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 magra 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 Aconselhar 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 Troca 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 Comum 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 Selecionar 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 Admitem 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 Comunicar Comunicar Mastigar Mastigar Geral Geral Receber Receber Magra Magra Aconselhar Aconselhar Troca 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 Comum Comum Selecionar 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 Admitem Admitem Editar 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 Elvo 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 Milhão 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Cadeia 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 Fócu 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 Escravo 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 Templo 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 Azidar 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 Relaxar 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 Editar Editar Alvo Alvo Milhão Milhão Em outro lugar Em outro lugar Cadeia Cadeia Foco Foco Escravo Escravo Templo Templo Azidar Azidar Relaxar Relaxar Índice 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 Exportar 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 Mordida 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 Tubarão 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 Cupa 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 Chão 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 Realizar 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 Entrada 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 Tosse 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 Diário 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 Índice Exportar Exportar Mordida Mordida Tubarão Tubarão Culpa Culpa Chão Chão Realizar Realizar Entrada Entrada Tosse 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 Justo, vivo, 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 razão, razão, razão. Força, 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 vários, vários. Vários, vários. Orar, 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 orar. Contudo, contudo, contudo. Oceano, 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 oceano. Nós, 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 nós. Contratar, contratares, contratares, contratares. Justo, 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 vivo, vivo, razão, razão. Força, 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 vários. Vários, vários. Orar, orar. Contudo, contudo, contudo. Oceano, oceano. Nós, nós. Contratar, contratares. Luta, 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 luta. Conta, 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 conta. Conta, conta. Conta, 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 conta. Capitão, capitão. capitão, 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 igual, 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 seguro. Seguro, 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 seguro. Altura, 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 altura. Estômago, 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 estômago. Rabo, 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 rabo. Poder, poder, poder. Luta, luta. Conta, conta. Conectar, conectar, capitão, capitão, igual, igual, seguro. Seguro, seguro, seguro. Altura, altura, altura. Estômago, estômago. Rabo, rabo, rabo. Poder, poder. Limora, limora. 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 Convite. 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 Honesto. 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 Especial. 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 Elogio. 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 Século. 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 Preparar. 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 A faculdade A faculdade A faculdade De escreveres De escreveres De escreveres De escreveres Remover 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 Demora Demora Convite Convite Honesto Honesto Especial Especial Elogio Elogio Século Século Preparar 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 A faculdade A faculdade A faculdade De escreveres De escreveres oden Remover Ent? Ângulo 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 Sentido 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 Voto 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 Culpado 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 Cerimônia 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 Certo 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 Acindo 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 Amarbo 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 Acontecer 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 Campo 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 Ângulo Ângulo Sentido 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 Voto 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 Culpado 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 CERIMÔNIA CERIMÔNIA ESCETO ESCETO ÁCIDO ÁCIDO AMARBO ACONTECER ACONTECER CAMPO CAMPO CARTEIRA 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 DEPRESSIVO 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 ORGULHOSO 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 FISICA 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 ALÉM DISSO ABBAIXO 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 CONCHA CONCHA CULTAR 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 Chorar Chorar Carteira Carteira Depressivo Depressivo Orgulhoso Orgulhoso Física Física Além disso Além disso Abaixo 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 Concha Concha Cultar Cultar Diretor Diretor Chorar Chorar Cegu 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 Médio 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 Adolescente 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 Necessário 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 Descobrir 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 Departamento 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 Imagem 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 Voz 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 Complexo 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 Cego Cego Médio Médio Adolescente Adolescente Necessário Necessário Descobrir Descobrir Confortável Confortável Departamento Departamento Imagem Imagem Voz 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 Complexo 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 Municipio Principio 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 Serfido Servir Causa 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 Libertir 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 Espaço 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 Palco 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 Falhou 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 Diferente 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 Exame 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 Farinha 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 O Parcípio 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 Servir Servir Causa 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 Divertir Divertir Espaço Espaço Palco Palco Falhou 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 Diferente Diferente Exame Exame Farinha Farinha Raiz 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 Rápido 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 wy expressar 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 Classificação 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 Comparecer 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 Comparecer. Nomear. 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 Advertir. 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 Cérebro. 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 Limitar. 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 Cruz. 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 Reis. Reis. Rápido. Rápido. Expressar. Expressar. Classificação. Classificação. Comparecer. Comparecer. Nomear. Nomear. Advertir. 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 Cérebro. Cérebro. Limitar. Limitar. Cruz. Cruz. Habilidade. 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 Ponte. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Violento Entra 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 Ponte 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 Marinha 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 Oficial 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 Criu Criu Espero 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 Habilidade Habilidade Ponte 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Violento 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 Entra 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 Ponte 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 Marinha Marinha Oficial 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 Criu 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 Espero Ponte Criu Considerar 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 Criu Considerar 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 Travesseiro Travesseiro Explicar 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 Cebola 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 De repente De repente De repente De repente Exército 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 Cintura 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 Pruido 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 Momento 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 Horror 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 Considerar Travesseiro Travesseiro Explicar Explicar Cebola Cebola De repente De repente Exército Exército Cintura Cintura Período Período Momento Momento Horror Horror Contato 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 Herói 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 Corredor 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Altamente 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 De acordo q De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Entirgar enterrar 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 personagem 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 rota 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 aço 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 contato contato herói herói corredor 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 por pouco por pouco por pouco altamente altamente de acordo com de acordo com enterrar 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 personagem personagem rota 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 aço 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 fundição 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 Surdo 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 Truque 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 Desperdício 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 Março 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 Adiante Aviante 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 Diário 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 Engenar 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 Forno 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 Hábito 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 Fundição Fundição Surdo 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 Truque 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 Desperdício Desperdício Março 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 Aviante 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 Diário 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 Engenar 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 Forno 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 Hábito 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 Evitar 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 Recioso 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 Montente montante 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 preguiçoso 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 ainda 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 alongo 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 murcioria 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 eletricum 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 sesu 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 pel 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 evitar evita recioso recioso montante 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 preguiçoso 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 ainda 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 ao longo ao longo ao longo murcioria 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 eletricum 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 sussurro 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 pele pele antepassado 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 agulha 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 independente 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 fábrica 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 juventude 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado a floresta a floresta a floresta a floresta união união de fato de fato de fato de fato a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça antepassado antepassado agulha agulha independente 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 fábrica 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 juventude juventude desenho animado desenho animado a floresta a floresta a floresta a floresta una união união de fato de fato de fato Fumaça Unha 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 Reforma 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 Aceita 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 Milhares 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 Tribunal 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 Solgave Solgave Soldado Soldado Escopo 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 Desafio 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 Sobrinha 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 Obedecer 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 Unha Unha Reforma Reforma Aceita Aceita Melhor Melhor Tribunal Tribunal Soldado Soldado Escopo 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 Desafio 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 Sobrinha 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 Obedecer Obedecer Conduzir 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 Rastrear 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 Orgulho 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 Crescer 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 Moeda 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 Maravilha 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 Honra 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 Morango 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 Respira 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 Equilibrar 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 Conduzir Conduzir Rastrear Rastrear Orgulho Orgulho Crescer Crescer Moeda Moeda Maravilha Maravilha Honra Honra Morango Morango Respiração Respiração Equilibrar Equilibrar Promessa 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 Envergonhavam 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 Completo 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 Ninho 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 Trabalhos 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 Acreditam 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 Lixo 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 Prática 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 Palestra 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 Promessa Promessa Envergonhado Envergonhado Inferior Inferior Completo Completo Ninho Ninho Trabalhos Trabalhos Acreditam Acreditam Lixo Lixo Prática Prática Palestra Palestra Segredo 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Superior 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 Vermeiro Vermeiro Verbeiro Verbeiro Importante 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 Conter 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 Minguem 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 Excelente 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 Dinheiro 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 Segredo Segredo Ambrontar Ambrontar Que diz respeito Que diz respeito Superiores Superiores Verbeiro 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 Importante Importante Conter Conter Ninguém Conter Ninguém 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 Excelente 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 Dinheiro Dinheiro Juntos 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 Autor 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 Fémia 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 Juiz 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 Agia Águia 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 Inteligente 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 Fortuna 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 Fundo 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 Juntos 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 Autor Autor Uma Skur Juntos A Placissão Inteligente Fortuna Fortuna Cronograma Cronograma Fundo Fundo Ganho Ganho Função 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Interesse 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 Extensão 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 Machucar 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 Médicum 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 Objetivo. 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 Silêncio. 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 Grosseiro. 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 Dificilmente. 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 Função. Função. Desde há. Desde há. Interesse. Interesse. Extensão. Extensão. Machucar. Machucar. Médico. Médico. Objetivo. Objetivo. Silêncio. Silêncio. Grosseiro. 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 Dificilmente. Dificilmente. Lista. Pista. 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 Exercício. 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 Andorinha 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 Emprestar 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 Casar 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 Decidir 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 Ramo 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 Nota 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 Propósito 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 Atrás 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 Vista 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 Exercício 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 Andorinha 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 Emprestar Emprestar Em Adela Estimulador Emprestar Estimulador Rexy Nota, nota, propósito, propósito, atrás, atrás, gerir, gerir. Gerir, gerir, morro, morto, 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 movimento. Movimento, movimento, movimento. Permanecer. 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 Breve. Paz. 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 Público. 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 Bastante. 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 Paz. 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 permanecer, permanecer, breve, breve, paz, paz, público. Bastante, bastante, selvagem, selvagem, prazo, prazo, terrível, 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 peso, 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 capítulo, 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 capítulo transmissão 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 lembrar 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 devicais 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 tirou 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 falso 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 comunidade 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 lei 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 terrível 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 Transmissão Lembrar Lembrar Devicar Devicar Tiro Tiro Falso Falso Comunidade Comunidade Lei Lei Remédio 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 Brilho 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 Costumeiro 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 A FRONTEIRA A FRONTEIRA COMPLICADO 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 DESAPARECER 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 ACIMA 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 LOGICO 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 GERAÇÃO 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 ESTURO 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 REMÉDIO REMÉDIO BRILHO 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 COSTUMEIRO 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 A FRONTEIRA A FRONTEIRA A FRONTEIRA COMPLICADO COMPLICADO DESAPARECER 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 ACIMA ACIMA LÓGICO LOGICO 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 Futuro Futuro Leve 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 Situação 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 Prejuízo 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 Sebonete 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 Refeição 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 Padronizar 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 Calma 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 Continuar 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 Dobre 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 Desenvolve 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 Leve Leve Situação Situação Prejuízo Prejuízo Sebonete Sebonete Refeição Refeição Padronizar Padronizar Calma Calma Continuar Continuar Dobra Dobra Desenvolve Desenvolve Pó 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 Excitas Excitares 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 Documento 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 SOLO SOLO CARRERA 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 LANÇAR 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 deveria 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 joalharia 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 existir 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 sair 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 pó pó excitar 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 documento documento solo 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 carreira 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 lançar lançar deveria 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 joalharia 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 existir 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 Sair Sair Especialmente 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 Exigem 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Reduzir 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 Ervilha 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 Presente 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 Imagina 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 Incentivar 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 Perdoar 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 Compor 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 Especialmente Especialmente Exigem Exigem Aviso prévio Aviso prévio Reduzir Reduzir Ervilha Ervilha Presente Presente Imagina Imagina Incentivar Incentivar Perdoar Perdoar Compor Compor Caridade 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Vantagem 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 Deserto 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 Caçar 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 Taxa 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 Ocorrer 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 Plano 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 Humor 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 Animado 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 Caridade Assim sendo Assim sendo Vantagem Vantagem Deserto Caçar Caçar Taxa Taxa Ocorrer Ocorrer Plano Plano Humor Humor Animado Animado Ampla 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 Sociedad 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 Função 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 Conveniente 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 Alarme 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 Envolver 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 Possivelmente 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 Deliberar 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 Teto 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 História 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 Ampla 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 Sociedade Sociedade Função Função Conveniente 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 Alarme 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 Envolver 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 Possivelmente 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 Deliberar 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 História 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 Alma 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 dobrar 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 buraco 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 consertar 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 congelar 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 Júnior 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 Greve 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 Pecote 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 Seri Seri Sério Sério Acertar 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 Alma 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 Dobrar Dobrar Buraco Buraco Concertar 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 Conferrar feature Sarah B Júnior Júnior Gref Gref Pecote Pecote Sério Sério Acertar Acertar Mentira 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 Clima 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 Respeito 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 Dúvida 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 Ferver 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 Rocha 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 Gramática 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 Lavra-o 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 Ladra-o Surpresa 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 Mentira Mentira Clima Clima Respeito Respeito Dúvida Dúvida Tender Tender Ferver Ferver Rocha Rocha Gramática Gramática Ladra-o Surpresa Surpresa Preferir 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 Solto 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 Preambular Capacidade 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 Natureza 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 Febre 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 Frase 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 Circa 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 Nível 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 Derrota 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 Preferir Preferir Solto Perambular 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 Capacidade Capacidade Natureza 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 Febre Febre Frase Frase Circa 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 Nível 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 Derrota 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 Visão 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 Educar 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 Palácio 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 Sempre que Aluno 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 Superar 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 Escalar 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 Carpinteiro 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 Informar 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 Esforço 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 Visão Visão Educar Educar Palácio Palácio Sempre que Sempre que Aluno 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 Superar 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 Escalar 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 Carpinteiro 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 Informar 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 Esforço Esforço Carpinteiro 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 Carpinteiro